O Acreano, manda aqui, ó, salve, salve família. Aí, Fernando, a gente sabe que tu é brabo no tênis, mas no pingue-pongue tu é brabo também? Não, pra merda. Quer ganhar de mim? Ganha no game, no videogame e no pingue-pongue. Tem uns vídeos de pingue-pongue chinês que é absurdo. É absurdo. Sou péssimo. O Renato Canônico diz aqui, ó, salve fino, joguei na adolescência e após 10 anos parado, voltei a jogar há quase um ano. O pessoal me chama de Meligene porque no Saibro saio sempre empanado. E com o ralado da quadra. Agora, pra polemizar um pouco, pra você, Djoko é Goult ou não? Abraço de São Bernardo. A gente vai ter que traduzir isso aí. Hoje existe uma grande discussão de quem é o maior de todos os tempos. Ah, tá, que dico. Todo mundo achava que o Federer ia ser o maior de todos os tempos, sim ou sim. E agora vem o Djokovic que juntou nos números, né? Então os três, Nadal, Djokovic e Federer, estão, assim, absurdamente empatados. E aí vira aquela loucura, até em tênis tem, dos caras que gostam de um, acha que o outro, você não pode torcer pro outro. O outro é um babaca. Entendi. E na minha visão, você só pode julgar quem é o maior de todos os tempos quando os caras pararem. É uma discussão pra jornalista, pra vender, pra ter mais clique. Se eu botar lá, eu acho que o Federer vai ter muito mais gente me seguindo no Instagram do que... Agora, espere os três pararem. Um tá com 39, outro tá com 36, outro tá com 35. Um tá um pouco melhor fisicamente, o outro já tá... O Federer já tá meio que... Quem tá o melhor aí, desses aí? O Federer foi sempre o cara maior. Depois entra o Nadal que, pum, passa. Entendi. E agora o Djokovic é o cara que tá ganhando tudo. O Federer é o mais velho? É. Então ele tem a menor chance de se manter. Menor chance. Só que aí você tem um outro lado. Aí vai ter a banda de que fala o que é o maior de todos os tempos em alguma coisa. Resultado? Ou fora da quadra também? Aí o Djokovic, que é o cara que, pra mim, vai ganhar como resultado maior, é um cara mais polêmico. É sério, viu? Ah, o cara durante a pandemia fez um campeonato de tênis. É, o cara tá o tempo inteiro... Ele liga mais o foda-se do que o resto. Os outros dois são, cara, o filho, o genro que a tua mãe pediu, sabe, pra Deus. Cara, acho que eles não fazem cocô. Meu, impressionante. Eu gosto mais do cara que tá com foda-se. É isso. Então, chega uma hora que... Mas é um cara extremamente relevante. O Federer é extremamente importante pro tênis. Extremamente importante. Então, aí o cara... E tem uma legião de torcedores absurda dentro do Brasil. O Federer. 80% do torce pra ele. Ah. E aí, quando você vai botar quem é o goto, né, o maior de todos os tempos, a galera fala. Só que aí o cara que gosta do Djokovic fala, cara, mas o cara vai passar ele. E aí o cara fala, não, mas ele, pro tênis, ele é... E realmente, pro tênis, o Federer é mais importante. Ele é mais importante. Ele é mais relevante. Entendi. E aí, quem você coloca... Porque na tua percepção é diferente da dele, quem não é diferente da minha. Então, cara... Precisa ter um critério, claro. Espera acabar... Espera acabar pra... Porque uma coisa é ser o Pelé. Pelé é muito maior do que o todo. Beleza. Pode fazer besteira, pode fazer certo, mas é o maior. Quando tá mais colado... Ah, Messi ou Cristiano Ronaldo. É... E aí? Ah, mas um ganhou três bolas de ouro, o outro ganhou, o outro ganhou, o outro ganhou mundial, o outro não ganhou, o outro... É difícil. É... Tu jogou na mesma época que o Agassi, não é? Sim. Que que tu... Como é que era esse cara? Cara do caralho. Por que que você sabe desse nome? Quem é esse cara? Ele é foda ou por quê? Cara, eu vou te falar por que que eu conheço esse nome. Porque tinha um monte de joguinho de videogame com o nome do André Agassi. O André Agassi foi o primeiro cara que... O tênis sempre foi um esporte muito... Jogava no passado, você jogava de branco, calça comprida, saião até o pé. É um esporte da época da Inglaterra. Você jogava a bola na mão do adversário. Nunca jogava longe dele. Entendi. Eu ganhava de você jogando na tua mão e você jogando na minha mão e eu ganhava. É da realeza, total. O tênis, o esporte vai... Vai... O esporte vai destruindo o esporte, né? Do que era. Ah, vai mudando. Ah, pô. Eu prefiro muito mais esporte que eu. Ficar jogando na mão, pra ser sincero. Agora ele te grita na cara. Dá bolada no peito. Prefiro essa bola. Muita um pouquinho, Joga. E o Agassi foi o primeiro cara que ele... Ele jogava com calça... Com bermuda jeans. Ele jogava todo colorido. Ele jogava... Meu, ele tinha o cabelo cada dia de uma cor, de um jeito, não sei quanto. Ele é um cara totalmente irreverente. Ele fez moda dentro do... Ele foi o primeiro cara que fez o tênis virar entretenimento. Caralho. Então, é um cara... E o cara é extremamente querido dentro do vestiário. O cara é eloquente pra caramba. Querido. Falava com todo mundo. Então, é um cara que chamou muita atenção. Só que, de números, ele não foi o Pete Sampras. Nem aos pés. Mas é um cara extremamente importante. Quem vem... Ajudou a popularizar pra caralho. Quem vem depois dele pra popularizar. E aí, onde vem essa briga do maior de todos os tempos? Vem o Federer. Que é um cara extremamente correto. Suíço. Cara... Cara íntegro. Total. Corretíssimo dentro de uma quadra de tênis. Corretíssimo fora da quadra. Generoso. Então, esses caras... Mas ele é mesmo? Você conheceu ele pessoalmente? Conheci. Eu joguei contra ele dupla. E quando eu saí do circuito, ele já tava. E, tipo, fora da quadra, ele é um cara... Caralho. Cara... Pra você ter uma ideia, tem uma história. Quando eu jogava, primeira rodada pra um Grand Slam. Ganhava 7 mil dólares. Pra jogar o campeonato. Hoje, ganha 60. Quem mudou isso? Aí as pessoas... Ah, porque o tempo, porque a televisão, não sei quanto. Roger Federer. Ele peitou. Ele peitou os torneios. E falou... Galera, tem que mudar. Se não mudar, vai ter boicote. E ele chegou pros jogadores... Agora, o Federer tem bilhão na conta. Você acha que ele precisa disso? Não. Ele faz pro jogador. Ele faz pelo Fernando. Que não ganhou tanto dinheiro. Que faz diferença ganhar 7 ou 50. Pra ele não faz. Ganhou mais um milhão de dólares. Obrigado. É, mais um. Cada torneio que ele ganha, ele ganha um milhão de dólares. Pra ele ir pro torneio, que chama garantia, ele ganha quase um milhão de dólares. Caralho. Ele ganha muito dinheiro. Muito. Ele faz isso pelos outros. Faz pelos outros. Então, será que esse cara não é relevante? Pra caralho. Muito. Aí você vai falar, o tênis... Quem é o maior de todos os tempos? É só dentro da quadra? Ou tá fora também? E aí vem a briga, que é as pessoas que eu acho que não sabem discutir, que é... Que é um pouco da política. Ah, então... Mas esse também faz. Tá bom. Mas um faz isso e o outro fez isso. Vamos colocar. Queira saber o que cada um fez. Porque o torcedor tá vendo... Tá vendo o resultado. O jogo. Agora, quer discutir comigo que eu estava nessa discussão? Que eu discutia com os jogadores? Não sou mais do que você. Mas você, de podcast, você entende mais do que eu? Nunca fiz um. Agora eu vou querer te ensinar como você faz um podcast? Não. Afinal, já fiz 414. Você não fez nenhum. Você só viu. Ah, mas eu vi 414. Tá, mas eu fiz. Quer brigar comigo? Quer falar sobre o microfone? Você nunca botou. E é isso um pouco que falta. Esse discernimento, calma, cara. Quero saber quem é o cara. Pô, olha o que o cara fez. Pô, tu fez isso também. Fez aquilo também. Ajuda isso. Ajuda isso. Ajuda aquilo. Ajuda não sei quanto. Pô, o Vedder ajuda a gente pra caramba. Entendi. Então, é difícil. Essa resposta é muito difícil. Fino, obrigado demais pelo papo. Foi muito foda. Fico feliz, cara. De ter um cara como você pra trocar ideia comigo. Fico feliz mesmo. Obrigado. Sim, mano. Eu tô entendendo muito mais sobre o universo do tênis do que antes, tá ligado? Pô, maior vontade de jogar tênis. Cara, se a gente conseguir, nesses papos, desmistificar um pouco, né? Eu acho que esse é o passo. É o que eu vim falando. Informação. O que vocês fazem é do caralho. Porque vocês trazem informação de um monte de assunto. Eu, depois que fui convidado, comecei a ver. Principalmente, pra onde vocês iam. Cara, é isso. Você tá trazendo pra... Não sei quantas pessoas vão ver isso. 5 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. Mas você tá trazendo uma visão clara sobre tênis. É uma visão clara sobre o que de minha casa. É uma visão clara sobre o humor. Sobre podcast. Sobre não sei o quê. Sobre... Cara, com um monte de assunto. Se o cara gosta de você... Porque tem um monte de cara que deve estar vendo a gente. Que aconteceu muito isso no Rafinha. Que não é meu público. Ou o cara desliga na hora. Porque não quer nem escutar. Ou ele fala... A quantidade de gente que entrou no meu Instagram. Cara, comecei a te seguir porque não tinha ideia quem era você. E isso é muito legal. Ah, pela quantidade. Porque eu vou ganhar mais seguidor. Não. Porque você começa a chegar num público. Você começa a desmistificar um pouco.